Arnold, minha família é uma bagunça, é uma série de TV conhecida por seu humor e personagens cativantes. Aqui estão 30 curiosidades sobre a série. A série foi originalmente concebida, como um spin-off de A. Arnold, centrando-se na família do personagem Arnold. Arnold é o filho mais velho da família, conhecida por suas trapalhadas e situações engraçadas. A família de Arnold é composta por seus pais, avós, tios, tias e primos, cada um com sua própria personalidade peculiar o enredo gira em torno das aventuras e desafios enfrentados pela família, muitas vezes resultando em situações hilárias e caóticas. A série é boa.